A força, a plenitude e a liberdade da mulher são os motes do espetáculo Aquela Que É, da tessera Companhia de Dança da UFPR. Com 21 bailarinos e bailarinas, a companhia se apresentou no Teatro Municipal de Antonina durante o Festival de Inverno da UFPR. O balé é um balé que trata de muitas questões femininas. Fala sobre mulher, fala sobre generosidade, fala sobre sensibilidade, mas fala também sobre muita força feminina. A concepção partiu da frase, nós somos netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Aspectos que são explorados no espetáculo, relacionado ao feminismo. Por isso que o balé é tão ritualístico, eu comecei sim com a base de bruxas, esse ritual, essa magia, mas também trouxe para questões contemporâneas. Ele serve também como uma fala através da dança, sobre a mulher, sobre o feminismo, sobre essa luta que a gente tem dia a dia. O espetáculo conta com a entrega dos seus bailarinos e bailarinas. As bailarinas da Tessera estão demonstrando isso no palco brilhantemente, trazendo essa força e essa energia que a gente precisa para a nossa rotina. O festival não conheceu uma edição sem a companhia. A Tessera participou de todas as edições do festival em Antonina. Eu venho há mais ou menos 15 anos, mas é a primeira vez que eu venho como coreógrafa da companhia. Então, para mim, é uma alegria, é gratificante. Música 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 Música